A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que eu tenho que fazer? Eu perdi o jeito? Estou amaldiçoado? Eu... eu não consigo acertar? Burro, você é burro, um tolo. Essa é a explicação. Você acha que sabe o que está fazendo, mas não sabe. Que cheiro bom. Ah, por favor. Eu já estou bem irritado. A última coisa que eu preciso é de alguém mentindo na minha cara. É um elogio, saxão. Aceite-o. O que você está preparando, afinal? Eu chamo de Molho Leicester Shire. Que nome comprido. Qual o problema com ele? Ele não chega nem perto de merecer o nome dessa dimensão. E esse que é o problema. E eu tentei. Senhor, como eu já tentei. Mas não consigo de jeito nenhum atingir o equilíbrio perfeito. Eu deveria desistir. Olhando em volta, é difícil de discordar. Por acaso não teria uma enguia com você? Teria? Por acaso, eu tenho sim. Minha nossa! Será que Deus respondeu às minhas preces? Achei que fossem reclamações. Poderia jogar ela na panela, por favor? Eu já pesquei tudo em Leicester, exceto a enguia. Talvez esta alusiva cobra do rio fosse desde o princípio a solução do memório uma fada. Ah, aqui está. Você faria a gentileza? Você quer que eu prove isso? Claro, pois seu paladar é muito menos turvo que o meu. E pegue uma porção generosa. E? Veredito? Não, não está no ponto. Oh, meu senhor! Se te consola, já provei coisa pior. Acho que é isso, então. Acabou. Hora de arrumar minhas coisas e ver o que os frutos de outro reino possam me oferecer. Aonde você vai? O Orchester, eu acho. Mas vou me aborrecer se tiver que colocar o nome daquele lugar miserável no meu morre. Obrigado, por toda a sua ajuda. Eu não conheço muitos daneses e nem pretendo, mas você me ajudou a pôr um fim nessa jornada. Se eu pudesse te pedir mais um favor, seria o de levar este fracasso até a gruta, debaixo da minha casa. Não aguento nem olhar mais. Adeus. Eu te desejo sorte. Você vai precisar. Não aguento nem olhar mais. Não aguento nem olhar mais. Bom, não foi por falta de tentar. Não aguento nem olhar mais. Vamos lá. Me ajude. Seja meus olhos. Vamos lá. 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 Me mostra. 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 me. Me mostra. Me mostra. me mostra. me mostra. me mostra. me. me mostra. 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 me. me. me mostra. me mostra. me. me mostra. me mostra. me mostra. me mostra. me mostra. me mostra. me. me mostra. me mostra. me. me mostra. me. me mostra. 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 me. 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 . me. 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 me.